Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News. E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui no nosso canal, simplesmente para informar vocês de novas atualizações que saíram com melhorias e correções. Eu vou mostrar para vocês no vídeo a seguir, essas atualizações que saíram para esses modelos de receptores. Mas antes, eu já pediria a você que está chegando agora para o nosso canal, caiu aqui de paraquedas, deixar aí o seu like para nós, está assistindo o nosso conteúdo. Eu peço a você que deixe o like, se possivelmente se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações. Combinado, então? Lembrando que o nosso canal tem um oferecimento da loja parceira, que é a Bahia Eletro, uma loja totalmente segura e confiável. Na hora de comprar o seu receptor, pode comprar na Bahia Eletro, que nessa eu garanto, tá, pessoal? E chegou muitos modelos de aparelho, são mais de 20 modelos à sua disposição e chegou novidade agora na Bahia Eletro. Tem lá o Tourosat, um dos aparelhos que está sendo mais vendido dos últimos tempos aí. O Tourosat é servidor Tingosti, tá? Então tem lá o T1, o T2 aí na Bahia Eletro. Entre em contato agora com o setor de vendas, fale com o pessoal pelo WhatsApp, está passando aí, compre já o seu. Bom, pessoal, as atualizações que saíram, na verdade, foi para esses modelos aqui, ó. Cinebox. Essas atualizações, elas saíram ontem, dia 3, tá, pessoal? Elas saíram ontem, dia 3. Já saiu já tarde da noite, então eu acabei passando batido ontem, fui dormir cedo, estava assim, cansado, né? A correria foi grande, então não deu para a gente fazer esse conteúdo aqui. Mas só para recapitular, passando para vocês que acompanham, saiu uma série de atualizações para os modelos da Cinebox. Exemplo aqui, ó, Cinebox Legend X2 ACM. O que é que essa atualização ela trouxe de melhorias, Marcos Bahia? Ela trouxe aqui de melhorias, corrigindo aí o sistema do SKS, o 63 e o 75, foi isso. Ele estava tendo aqui uma conexão ruim com o 63 e o 75. Então essa atualização ela veio aqui, ó, corrigindo essa questão, tá? Também saiu para o Cinebox Supremo o X2 ACM. Da mesma forma, corrigiu a conectividade do 63 e o 75 para o SKS, tá, pessoal? Também o Cinebox Fantasia Max X2 ACM saiu para ele também. Vocês que têm cobrado bastante aqui no canal, gente, elas vão ficar fixadas no comentário. Caso vocês tenham um desses aí, que me cobravam sempre, vai ficar lá no comentário. Só entrar lá no comentário e baixar essas atualizações aí, correspondente ao modelo que você tem aí da Cinebox, tá? Saiu também para o Cinebox Fantasia X2 ACM, também com correções. Da mesma forma aí o SKS e o 63W. Então foi essas melhorias, o Cinebox Optimum, né? Que nome difícil, Cinebox Optimum X2 ACM. Também corrigindo aí o sistema de SKS 63W 75. Saiu para o Cinebox Supremo X, o Dual Core. Atualização para ele também, melhorias no sistema. Quem mais saiu? Saiu para o Cinebox Legende X, o Dual Core. Atualização para ele também, com melhorias no sistema. O Cinebox Optimum X Dual Core. Também saiu para ele. É a linha 2 aí, né? É o Dual Core. Dual Core saiu para ele também. Saiu para o Cinebox Fantasia X Dual Core. Ah, é o X. A linha X aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Foi para a linha X aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Brother. Cinebox Fantasia Max 2 Dual Core. Quem mais saiu? Saiu mais? Ah, muitas atualizações no dia de ontem. E Cinebox Fantasia Max, o Dual Core. Todas essas atualizações que vocês acabaram de ver aqui, saíram ontem, dia 3, tá? Eu vou estar deixando elas fixadas no comentário. Caso vocês tenham esses respectivos modelos de receptores, é só correr para o abraço, atualizar e deixar para nós aí um feedback. Combinado, então? Então é isso. Passando aqui no nosso canal, simplesmente para informar vocês de novas atualizações que saíram. Deixa o seu like para nós. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu volto a qualquer momento trazendo mais informações dos alternativos. Me aguarde. E aí E aí E aí